Lugar de peixe é dentro do aquário. Pode pedir música no Fantástico. É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Diretamente da lata de sardinha. O Timão enfrentou o pequeno Santos. Quebrando um tabu de vários anos. Nunca tinha visto um time reserva jogar melhor que o time titular. Depois de um leve protesto em frente o CT Joaquim grava. Até que enfim o Timão acordou. E sim galera. Pra que precisamos de Otero sendo que temos que tom? Se você não viu esta cobrança de falta desta lenda. Provavelmente nunca mais vai ver. Puta que pariu. Estas imagens deveria ser proibida. Porque um gol desse é pecado. Com a pelota rolando o Timão mostrou quem manda na parada. Empurrado o peixe pro campo defensivo. E o primeiro gol do Timão veio aos 38 minutos do primeiro tempo. Com um cruzamento na área. É um chute fatal do nosso melhor zagueiro. O futuro Balbuena. O nome dele é Raul Fazendo primeiro com a camisa do Corinthians. Que momento. Festa na favela e silêncio no aquário. KKK. E logo em seguida o jogador do Santos foi expulso do jogo. Já estava difícil a situação pros cara com 11 em campo. Imagina com um a menos. Até que Lucas Piton foi pra bola e sabe onde ela parou. Nem preciso dizer né. Que golaço. Nem os matemáticos conseguem entender qual a força calculada na régua. Que Piton usou para fazer o segundo do Timão na partida. Joga de terno certeza. KKK. O primeiro tempo foi isso. Já o segundo tempo foi totalmente do Corinthians novamente. Mas não teve nenhuma chance que eu quero comentar. O legal é que o Palmares tomou o 2 do Mirassol. KKK. Deixe sua curtida aí para me ajudar. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Bora comer peixe. Porque quem manda nesta vila aí é o Timão. Até logo mais galera. Vai Corinthians.